Olá, direto da sessão de 25 de abril na Câmara Municipal de Botucatu, nós vamos conversar com o vereador Marcelo Sleiman, mas não sobre proposituras que você apresentou nessa noite, vereador, mas sim um pouco do trabalho dos bastidores que vocês estão tendo aqui na casa, as comissões permanentes, temporárias também, para preparar uma série de audiências públicas que está trazendo a população e chamando a população para o debate a respeito do crescimento urbano, desenvolvimento urbano de Botucatu. Perfeito, Adriana, exatamente. Nós temos os debruçados sobre quatro leis, especificamente, que estão tramitando na Câmara nesse momento, buscando informações, consultando técnicos da área, não só os da Prefeitura, trazendo a população para dentro da Câmara. Nós tivemos vários pedidos de reuniões, estamos atendendo e vamos atender a todos os pedidos, porque esses quatro projetos de lei vão nortear a cidade quanto ao desenvolvimento urbano. Então, tem áreas que alguns tipos de lotes serão permitidos, outras áreas não. Então, toda essa discussão a gente tem que fazer com a sociedade, porque é a sociedade, a população que mora no município. Não adiantava nos trancarmos no gabinete e decidirmos o que seria melhor. Então, o Executivo mandou uma proposta de lei, fez a sua audiência pública e nós, como Legislativo, estamos cumprindo o rito e realizando as nossas audiências públicas. E é bom esclarecer por que os técnicos do Executivo estão aqui. Porque eles estudaram, eles são formados na área e nós, na Câmara, não temos esse profissional. Então, nós escutamos o que eles têm a nos dizer, questionamos profundamente vários projetos que foram discutidos com a sociedade, alguns itens eles acataram com essa discussão. E tivemos também a participação do Condema, que é o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, que trouxe várias sugestões e que, a partir de amanhã, na audiência pública, inclusive, já convido a população a participar, nós demonstraremos o que foi acatado e o que não foi acatado dessas sugestões. Então, é esse o jeito de participação da população que nós entendemos como correto. O Executivo manda o projeto de lei, apresentou para a população, a população tomou ciência, vem aqui para a Câmara, que é a casa que defende a população, a Casa de Leis. A Câmara chamou os técnicos novamente. Aqui eu faço um agradecimento em público ao Secretário de Habitação e Urbanismo, Luiz Guilherme Silva, ao Secretário do Verde, Felipe Martins, a Mareça, que é a arquiteta da Secretaria de Habitação, que, muito gentilmente, nos atende todas as semanas. Há mais ou menos sete semanas, eles têm vindo semanalmente aqui fazer reuniões conosco. E essas reuniões vão continuar até que os quatro projetos sejam votados. E uma lei que está mexendo com a cidade, porque a cidade quer entender como é que vai ficar meu bairro, se meu bairro vai poder ter um tipo de comércio ou não, essa que está tendo mais é a adesão da população, que é a famosa lei do zoneamento, o uso e ocupação. Então, nós vamos discutir com a população, já fizemos uma audiência semana passada, que foi um sucesso, com a participação popular, pela internet, aqui presencialmente, e agora a população está trazendo propostas para o seu bairro. Ah, eu não acho, não concordo com essa rua, que seja a rua principal do bairro. Então, a gente está ouvindo, é óbvio que vai passar por um crivo nosso e das secretarias envolvidas, mas todo mundo vai ter a sua resposta, sim ou não. Pelo menos o seu ouvido, né? E resposta também, o Botucatuense está tendo na área da cultura, né? Vamos comentar rapidamente, hoje você apresentou uma moção de congratulações à Secretaria da Cultura, muita coisa acontecendo, né, vereador? Muita coisa acontecendo. A gente fala com o WhatsApp e não para de apresentar sugestões de cultura, esse final de semana, especificamente, várias opções de cultura na cidade, enaltecer esse trabalho da secretária Cris Cury, mas ela não faz nada sozinha, ela tem uma equipe de apoio fantástica, inclusive pessoas que não trabalham na prefeitura, são os artistas da nossa cidade que contribuem muito para que a nossa cidade hoje seja um exemplo, um ícone para outras cidades no tocante à cultura. E a Cris, junto com a sua equipe, ela está descentralizando a cultura, né? No próximo final de semana teremos jazz em Rubião, já tivemos no Rio Bonito, temos no Mercadão, né, que é o centro da cidade, e eventos gratuitos e abertos ao público, como nós tivemos nesse final de semana que passou. Então, nada mais que justo que essa Casa de Leis, que a Câmara Municipal, através do instrumento que ela tem, que é a moção, homenagear a Cris e toda a Secretaria de Cultura. Muito trabalho, muito trabalho na frente das câmeras, muito trabalho nas sessões plenárias, muito trabalho também em reuniões, nos corredores por aqui, e você acompanha um pouco desse trabalho aqui na TV Câmara. Fique ligado com a gente, esse foi o Direto da Sessão com o vereador Marcelo Sleiman. Fique ligado com o direito. Obrigado.